Mãe, mãe, ovelha negra tem alguma lã? Sim, senhor, sim, senhor, três sacos de lã Um para o mestre e pra senhora também E um para o menino que vive mais além Mãe, mãe, ovelha negra tem alguma lã? Sim, senhor, sim, senhor, três sacos de lã Um para o mestre e pra senhora também E um para o menino que vive mais além Todos embarcando ônibus As rodas do ônibus giram, 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 giram Giram, giram, giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade Os passageiros falam, falam, falam Falam, falam, falam Falam, falam, falam Os passageiros falam, falam, falam Pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, toca, toca pela cidade Os bebês no ônibus choram, 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 choram Os bebês no ônibus choram, choram, choram pela cidade As mamães fazem chuchu, 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 chuchu As mamães fazem chum, chum, chum Pela cidade As rodas do ônibus giram, giram Giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Os cheixas gordinhas, queixo com covinha Lábios rosados, dentes para dentro Cabelos são encaracolados Olhos são azuis, adoráveis O preferido do professor é você? Sim, sim, sim! Os cheixas gordinhas, queixo com covinha Lábios rosados, dentes para dentro Cabelos são encaracolados Olhos são azuis, adoráveis O preferido do professor é você? Sim, sim, sim! Pobre Humpty Dumpty, ele está sempre caindo Humpty Dumpty, sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty, sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty, sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty, sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Nós somos a família dos dedos Papai inteiro, papai inteiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe inteiro, mamãe inteiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão inteiro, irmão inteiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão inteiro, irmão inteiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Bebedeiro, bebedeiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nós somos a família dos dedos Eram dez na cama e o pequenino disse pra rolar É pra rolar Então todos rolaram e um caiu Nove! Nove! Eram nove na cama e o pequenino disse pra rolar É pra rolar Então todos rolaram e um caiu Oito! Oito! Eram oito na cama e o pequenino disse pra rolar É pra rolar Então todos rolar Então todos rolaram e um caiu Sete! Sete! Eram sete na cama e o pequenino disse pra rolar É pra rolar Então todos rolaram e um caiu Seis! 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 Eram seis na cama e o pequenino disse pra rolar É pra rolar Então todos rolaram e um caiu Cinco! Cinco! Eram cinco na cama e o pequenino disse pra rolar É pra rolar Então todos rolaram e um caiu Quatro! Quatro! Eram quatro na cama e o pequenino disse pra rolar É pra rolar Então todos rolaram e um caiu Três! Três! Eram três na cama e o pequenino disse pra rolar É pra rolar Então todos rolaram e um caiu Dois! Dois! Eram dois na cama e o pequenino disse pra rolar É pra rolar Então todos rolaram e um caiu Um! Um! Era um na cama e o pequenino disse boa noite Você ouviu falar na aranha? A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinho pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Seu McDonald tinha um sítio Ia 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 E nesse sítio tinha pintinhos Ia 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 Era piu piu aqui, piu piu ali Piu 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 por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia 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 Seu McDonald tinha um sítio Ia 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 E nesse sítio tinha cães Ia 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 Era ó ó aqui, ó ali, ó ó ó Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia 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 Seu McDonald tinha um sítio Ia 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 E nesse sítio tinha porcos Ia 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 Era oi oi piu aqui, oi oi ali, oi 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 Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia 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 Seu McDonald tinha um sítio Ia 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 E nesse sítio tinha cavalos Ia 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 Era rio aqui Rio ali Ia 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 Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia 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 Seu McDonald tinha um sítio Ia 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 E nesse sítio tinha vacas Ia ia Era mamma aqui, mamma ali Mamama, mamma Por todo lado, seu McDonald tinha um sítio Ia ia ió Seu McDonald tinha um sítio Ia ia ió E nesse sítio tinha patos Ia ia ió Era qua qua li, qua qua li, qua 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 Por todo lado, seu McDonald tinha um sítio Ia ia ió Todos embarcando ônibus As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Falo, falo, falo pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, toca, toca pela cidade Os bebês no ônibus choram, choram, choram Choram, 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 choram Os bebês no ônibus choram, choram, choram Pela cidade As mamães fazem chuchu, 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 chuchu As mamães fazem chuchu, chuchu, pela cidade Tchau, tchau.